Brasil a questão da ciência, da tecnologia e da inovação, porque ela transforma o mundo. Num país pacífico, como é o nosso, num país que pretende cada vez mais se desenvolver considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, Aldo, desde a Arca de Noé.